Olá mulheres como vão vocês tudo bem por aqui vai tudo bem e eu estou passando aqui hoje mais uma vez para deixar uma diquinha de um bom shampoo de um bom condicionador que vai restaurar o seu cabelo deixando muito brilho e muita maciez ele é excelente pós química e é por isso que eu comprei eu quero falar sobre o shampoo e condicionador da linha eu serve l'oreal paris reparação total reparação total 5 nova fórmula anti sal shampoo reparador complexo reparador com micro queratina 2 por cento de micro queratina repara reforça revitaliza cabelos danificados e meninas eu gosto muito dessa linha eu serve eu me dou bem quase todos os produtos dessa linha amo hidra e alurônico também mas essa linha que eu comprei meninas porque o meu cabelo como eu fiz a química eu percebi que ele ficou meio ressecado ele não tinha mais maciez e me deixou um pouco incomodada então que que eu fiz eu fui ao supermercado de uma super promoção lá de condicionador e shampoo dessa linha 22 reais ela é uma linha até barata só o shampoo se você for comprar ele é 20 reais 400 ml aqui vem 375 então custo benefício você ganha ou você compra esse aqui por 2 reais se você analisar que o outro tem 400 ml lá então vale super a pena e aproveitar essas promoções mesmo mas será que realmente é bom para o cabelo dá resultado o que que acontece com esse shampoo ele é uma linha o que que acontece com esse shampoo é uma linha para cabelos com química danificados e danificados promete reestruturar a fibra capilar deixar brilho e maciez meninas podem ver aí olha maciez brilho meu cabelo realmente está muito bom levantei lavei o meu cabelo hoje fiz a escova eu tenho esse cabelo fininho mesmo aqui então às vezes é difícil acertar um shampoo que se dê com o cabelo muito liso e às vezes maltratado por química e essa nova fórmula foi reforçada com a queratina micro queratina que é vegetal que já é boa para o nosso cabelo vai deixar os nossos cabelos mais resistentes e consequentemente vai ter menos quebra e quero lembrar para vocês que ele não resseca o cabelo e deixa o nosso cabelo com cheirinho gostoso adocicado muito cheiroso mesmo amo cheirinho desse cabelo e esse shampoo gente na hora que a gente vai lavar ele contém bastante espuma e eu gosto desta sensação de shampoo que deixa o seu cabelo bastante espumoso quando você tá lavando tem alguns shampoos que não não deixam assim eu não gosto então quero mostrar que a consistência dele para vocês olha aqui a consistência ele é leitoso muito cheiroso e vale muito a pena tá bom então ele deixa aquela sensação de cabelo bem limpo e quando você vem com o condicionador ele já vai hidratando fazendo aquela super reparação te aconselho é deixar pelo menos cinco minutos porque olha só ele é como uma máscara nem escorre tá vendo tem de condicionador que você derrama né esse condicionador aqui não vai acontecer isso ele é como uma máscara você pode deixar aí de cinco a dez minutos no seu cabelo se você quiser tá bom meninas e você vai ver que ele vai desmaiar o seu cabelo já dele já escorre assim então realmente é um condicionador que é máscara que é tipo máscara que vai deixar o seu cabelo muito hidratado muito macio muito saudável e meninas quero ler aqui para vocês a linha reparação total foi totalmente reformulada enriquecida com cicatriceramida e identifica e cicatriza a cinco os cinco principais danos causados pelo dia a dia quais seriam esses danos gente quando a gente faz a nossa química a muita quebra ponta dupla a a poluição tudo isso sol maltrata o nosso cabelo então essa reparação total vai combater a quebra a opacidade a falta de brilho o ressecamento é vai manter a sua cutícula selada vai evitar a ponta dupla o cabelo fica reconstruído reparado macio e completamente transformado então meninas essa minha diquinha de hoje é esta quero só lembrar para vocês que essa linha eu serve ela tem a máscara o levin tem o creme de pentear ela tem toda a linha completa você pode utilizar eu às vezes não gosto muito de utilizar as máscaras porque o meu dia a dia é corrido e às vezes eu acho muito difícil ficar mais de cinco minutos dez minutos com a máscara no cabelo mas se você tem muita paciência aí gosta de cuidar dos cabelos vale muito a pena então meninas a minha dica de hoje é esta coloca aí qual é o seu eu serve preferido se você já usa deixa o seu comentário como agiu no o seu cabelo o qual foi a reconstrução que que você sentiu vai ajudar outras mulheres a comprarem ou não o produto então meninas por hoje é só fiquem com deus e tem aí uma semana muito muito abençoada bye bye